Outro trecho da fala do presidente Lula, que participou hoje da inauguração de obras na rodovia Presidente Dutra, na cidade de Guarulhos, em São Paulo. Enquanto discursava, Lula percebeu a presença de grevistas no local e valorizou o direito democrático das pessoas protestarem. Eu tô vendo alguns companheiros levantando um cartaz dali pra mim, estamos de greve. Que bom que vocês podem vir no comício do Lula e levantar um cartaz dizendo que estão com greve. Que bom, que maravilha que é garantir o direito democrático das pessoas lutarem, das pessoas reivindicarem e das pessoas chegarem a um acordo no momento correto.